E hoje nós vamos estudar ou ver uma história impressionante também de aceitação, de regozijo, de renovo do Senhor na vida de alguém. Por isso eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5. Nós leremos do versículo 24 ao versículo 34. Então vamos ao texto bíblico. A palavra de Deus diz assim. Jesus foi com ele. Essa é uma história que está dentro de outra história. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam aos seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa é uma história que está dentro de outra história. Essa é a história de Jairo e a sua filha que estava à beira da morte. De repente, Jairo se encontra com o Senhor Jesus, pede para que Jesus o acompanhe até a sua casa para fazer uma oração pela sua filha. Estão ali caminhando na direção da casa de Jairo. De repente, um fato inesperado acontece. Jesus para e pergunta, alguém me tocou? Quem me tocou? Jairo deve ter olhado para um lado, olhado para o outro e pensado a mesma coisa que os discípulos. Como assim? Tem um monte de gente. O pessoal está te apertando. Como o Senhor perguntou? Quem me tocou? Não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com fé. Porque eu senti sair poder de mim. E assim começa o desfecho dessa história. Uma mulher que há 12 anos vivia convivendo com um mal, uma hemorragia, uma enfermidade. E dentro da cultura da época, ela era vista como imunda. Desculpa, mas era assim que eles viam. Mas que lições nós podemos retirar para os nossos dias hoje, ao olhar para a nossa história e relacioná-la à história dessa mulher? Vamos ver o versículo 24, 25 e 26, o que eles dizem. Jesus foi com ele, com Jairo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. A primeira lição que nós retiramos dessa história, quando olhamos para ela e relacionamos com a nossa história, é que Jesus quer e pode aliviar a dor de todos nós. Ninguém mais talvez pode aliviar. Outra pessoa instruída nesse negócio não pode aliviar. Pessoas com conhecimento elevado, mencionados aqui como os médicos, por um exemplo, não podem aliviar. Mas Jesus podia aliviar. Que dor é essa? É só uma hemorragia? Não. Uma mulher havia 12 anos, ela vivia uma dor intensa, que envolvia toda a sua vida. Pois para o judeu, a sua enfermidade a tornava impura. Por exemplo, uma pessoa quando era vista como impura, ela era excluída da sociedade. Ela era deixada de lado. Essa mulher era deixada de lado. Essa mulher era vista com maus olhos. Essa mulher não era aceita em ambiente algum. Era rejeitada pela sociedade. Se você parar um pouquinho, você consegue fazer esse exercício de se colocar no lugar de alguém impuro? Seja essa mulher ou seja um outro tipo de impureza? Ela foi excluída da sua casa, da sua família, da convivência familiar. Ela foi excluída das suas rodas de amizade, das pessoas que lhe eram caras importantes. Ela foi excluída da sua igreja, porque ela não podia ir à igreja da época, porque ela era vista como impura. Doze anos de sofrimento profundo, rejeição, tristeza, dor. Parou para pensar no tamanho dessa luta. Essa mulher, sem dúvida alguma, era uma guerreira da época. Ela já havia vendido tudo o que tinha em busca de uma solução para o seu problema. Ela já tinha pegado todas as suas economias, ela já tinha vendido tudo o que ela tinha, mas, em vez de melhorar o que diz a Bíblia, ela piorava. Quantos de nós, às vezes, investimos todos os nossos recursos? Sejam eles financeiros, intelectuais, de habilidades profissionais. Investimos tudo o que temos para melhorarmos em alguma área da nossa vida, mas não vai para frente. Não conseguimos. As coisas estão paradas e parecem que não vão avançar. Quantos já tiveram experiências parecidas com essa? Mas quantos já procuraram Jesus? Essa mulher tinha uma esperança. E sua esperança tinha nome. Jesus. Essa mulher sabia que a última, talvez, esperança que ela tinha para a sua vida era, de alguma forma, tocar em Jesus. Tocar diferente em Jesus. Porque ela estava cansada de ser excluída. Ela estava cansada de ser vista com olhares que vinham de cima para baixo. Ela estava cansada de tanto sofrimento. Onde você tem depositado a sua esperança? Onde você tem investido os seus recursos? A quem você tem buscado para resolver os seus problemas? Versículo 27 a 29. A palavra de Deus continua a afirmar. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha só, imediatamente, cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. A segunda lição, quando olhamos para esse texto, é que Jesus não despreza ninguém que o toque com fé. Jesus não despreza ninguém. Essa mulher sofrida e desprezada socialmente acreditava em seu íntimo que Jesus iria, talvez, desprezá-la. Porque vejam como ela foi buscar. Escondida. De forma sorrateira. Em meio à multidão. Ela não se apresentou. Ela não disse o nome dela. Ela foi agachadinha e só tocou nas versos de Jesus. Porque talvez, se ela tivesse se apresentado, as pessoas não a conduziriam a Jesus. Talvez, se ela tivesse se apresentado, as pessoas teriam rejeitado mais uma vez. E falado para ela, você é indigna. Você não merece a atenção do mestre. Sai daqui, sua imunda. Ela deveria ouvir isso todos os dias. Uma luta constante. Expressões mentirosas que faziam com que ela se sentisse a pior pessoa da face dessa terra. Mas algumas pessoas, em nossos dias, também procuram Jesus. De forma tímida. Acanhada. Acreditando que talvez Jesus vai rejeitá-las. Jesus não vai ouvi-la. Jesus não vai dar atenção. Quem sabe você é uma pessoa dessa. Que ouviu a vida inteira que você não presta. Que você é um pecador. Que você faz tudo errado. E hoje você está aqui. Ouvindo uma mensagem. E que Jesus te aceita. Que Jesus está interessado em você. Que Jesus não te rejeita de forma alguma. Que Ele quer que você o toque de forma diferente. Essa mulher vivia esse cenário. Porque ela ouviu tantas vezes que ela era impura que passou a acreditar nisso. Ouviu tantas vezes que seria desprezada que passou a desprezar a si mesma. Imagina ela se olhando no espelho. Nossa. Eu sou impura. Eu não sirvo para nada. O que que Deus... O que que Deus não me mata logo de uma vez? Não acaba com esse sofrimento. Eu já vendi tudo que eu tinha. Eu não tenho mais os meus queridos. Os meus familiares. Os meus amigos. Eu não posso ir mais na minha igreja. Eu não posso mais fazer nada. Ela começou a acreditar no que as pessoas falavam. Ela começou a acreditar no que a sociedade dizia. Ela começou a olhar para ela como alguém indigna. Do amor de Deus. Mas ela escolheu não dar ouvidos a voz da sociedade. Que gritava. Imunda. Imunda. Mas decidiu ouvir a voz de Deus. Minha filha. Como se ele estivesse afirmando. Em alto e bom som. Você se sentiu desprezada. Mas eu sou o seu pai. Você se sentiu desprezada. Mas eu me interesso pela sua história. Você se sentiu sozinha. Rejeitada. Mas eu estou contigo. Você tem ouvido a voz de quem? As vozes da inferioridade. As vozes. Isso sempre acontece. E ninguém nunca se acostuma. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz da escuridão. Nesse momento é só essa voz que eu consigo ouvir, pastor. E essa escuridão de repente toma o teu coração, o teu ser e tira todo o brilho do teu rosto. Essa escuridão de repente invade o teu ser, o teu coração, a tua mente e tira todo o prazer de poder contemplar a vida como ela é. E de poder ver a esperança que está em Cristo Jesus. Que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz de outras pessoas? Jesus não te despreza. Venha até ele e o toque com fé. No versículo 30 a 34, a palavra ainda nos diz. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus prés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quando nós olhamos para essas verdades, para esses versículos, nós descobrimos que Jesus tem poder e pode aliviar as nossas dores e curar os nossos medos. Jesus percebeu que dele tinha saído o poder, porque alguém o tinha tocado com fé. Alguém escolheu tocar Jesus com fé. Um toque de fé é percebido por ele. Um toque através de uma oração, de um louvor, de uma dedicação a ele, também é percebido em nossos dias. Como você tem orado? As suas orações têm tocado no manto de Jesus? Como você tem louvado a Deus? Os seus louvores têm tocado em Jesus? Como você o tem buscado? Colocando o seu rosto no chão, se humilhando, reconhecendo a potente graça e poder de Deus que pode se realizar e transformar a sua história, a sua vida, o cenário em que você está vivendo? Você o tem tocado com fé? As pessoas que estavam ao redor não entenderam o questionamento de Jesus. Ao final de contas, tinham muitas pessoas ao redor dele. Mas ele fala apenas de uma. Como se estivesse dando atenção apenas a um toque que foi feito com fé. Pois apenas um toque realmente mereceu a atenção dele. Foi um toque diferente. Foi um toque de amor. Foi um toque de esperança. Foi um toque de fé. Algumas vezes, terão muitas pessoas ao nosso redor. Mas apenas um toque de fé pode alcançar um milagre. O toque de fé pode alcançar uma restauração. Um toque de fé pode alcançar uma libertação de um mal. Apenas um toque de fé pode mudar uma história. Jesus quer curar-nos de nossas dores e medos. Somente ele tem esse poder. Somente ele tem autoridade. Somente ele pode aliviar nossas cargas. Somente ele pode acabar com os nossos medos. Hoje ainda, Jesus quer e pode aliviar a dor que está em seu coração que mais ninguém pode aliviar. Hoje ainda, Jesus não despreza ninguém que vem até ele buscando mudança de vida. Arrependidos dos seus pecados. Transformados pelo toque extraordinário que fez a orla, no manto de Jesus. Ainda hoje, Jesus pode aliviar nossas dores e curar o nosso medo. Quem deseja tocá-lo como fé e ser cheio de toda ousadia, coragem e experimentar a cura que lhe oferece? Levante-se e venha até ele. Levante-se e olhe ao seu redor. E pode até ter várias pessoas que já tiveram várias experiências com o mestre. Mas hoje ele te chama para você ter a sua própria experiência. Hoje é a sua experiência. Não é a experiência do Rodrigo. O Rodrigo já teve a experiência dele e terá muitas outras. Hoje Deus te chama para ter a sua experiência. É a sua experiência. Mas quem gostaria de tocá-lo com o pé? Quem gostaria de tocá-lo com amor? Quem gostaria de tocá-lo com dedicação? Quem gostaria de ser transformado ao tocar o Senhor através de uma oração? Se você é essa pessoa que precisa de mudança de vida, que precisa desse toque extraordinário de Deus, que precisa dessa transformação promovida apenas por aquele que pode transformar a vida dos seres humanos, eu vou pedir para você estender a sua mão e tocar no manto de Jesus. Então, se você é essa pessoa, fica de pé, estendendo assim a sua mão e dizendo, Jesus, eu quero te tocar com fé. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida, a minha história. Eu quero ser tocado por ti. Porque por vezes eu também tenho sido rejeitado. Eu também tenho olhado para mim como alguém que não merece o teu amor. Eu também tenho olhado para a minha história, para a minha vida, como alguém que já começou a acreditar nas mentiras que todo mundo conta. Mas eu quero acreditar nas verdades que só o Senhor pode oferecer. Eu quero experimentar as promessas que só o Senhor pode tornar reais. Então, você vai levantar uma das suas mãos, fechar os teus olhos e nós vamos orar. E eu quero que você, ao orar, faça esse exercício de tocar no manto de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos nós aqui de pé e de mãos erguidas, pedindo para que o Senhor também nos transforme. Transforma-nos, Deus. Muda a nossa vida. Muda a nossa casa. Muda a nossa história. Cura-nos do medo. Cura-nos das nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Ó Deus. Ó Santo Deus. Queremos tocar no manto do Senhor com fé. Queremos tocar no Senhor e experimentar o Teu poder. Fluindo o nosso corpo. Transformando cada célula do nosso ser. Nos tornando homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Porque conseguimos, de alguma forma, através da fé, tocar no Teu manto. Por isso, Deus, veja essas mãos estendidas e toca em cada uma delas. Veja essas vidas se consagrando e transforma cada uma delas. Veja essas famílias se rendendo ao Senhor e cura cada uma delas. Veja esses enfermos depositando a sua dor diante do Senhor e toque-os. Deus, chamando-os de filhos, de filhas. Porque hoje nós queremos Te tocar com fé. Hoje nós queremos Te tocar com fé. Hoje o nosso toque é diferente. O nosso toque é transformador. Mas tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós em nome de Jesus. E libera do Teu poder sobre nós. Do Teu Espírito Santo sobre nós. Do Teu poder sobre cada um de nós. Derrama sobre nós este poder. Para que sejamos curados. E a nossa vida também seja transformada. Em nome de Jesus. Amém. E amém.